Eu tenho estudado pianos desde que eu era 7, no Conservatório da Estética de Música Cora Pava Caparelli, da Uberlândia, sempre sob as instruções de minha mãe, a senhora Magali Otsuka, minha guia para a vida e a música clássica. Hoje eu vou jogar a peça Amada da Carranquinha, parte de uma coleção de 6 peças, chamada The Toy Wheel, comprovado em 1912 por um dos maiores composadores brasileiros, Heitor Villa-Lobos. Agora, por favor, tenham gostado comigo. Música 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 Obrigada.